E se fosse possível mudar radicalmente sua capacidade de gerar resultado em pouco tempo e te transformar da noite para o dia em uma pessoa que vende mais, ganha mais e tem mais tempo livre? Já sei. Você está pensando agora, bom demais para ser verdade. Será? Hoje eu vou te mostrar como você pode mudar isso e forjar a sua melhor versão. Para que isso aconteça, você precisa dominar três conceitos. Primeiro, modelo de crença. Segundo, gestão das emoções. E por último, o ciclo do sucesso em venda. Um estudo da Universidade de Cornell estimou que uma pessoa toma em média 35 mil decisões por dia. Desde escolhas simples, como o que vestir, comer, até a decisão mais complexa, como escolher uma carreira ou com quem ele vai se casar. Essas decisões são tomadas baseadas no seu modelo de crença. E crença nada mais é do que aquilo que você acredita. Ou seja, você acredita que algo é bom ou ruim, que a economia vai melhorar ou vai piorar. E o teu modelo de crença define as suas emoções e a maneira como você reage às coisas que estão à sua volta. Essas ideias podem ser boas ou ruins, positivas ou negativas, e afetam diretamente nossas emoções e comportamento. Um outro estudo revelou que quem se inscreve no canal da Growth Machine consegue vender mais e tem uma vida melhor. Inclusive, se você não se inscreveu ainda, aproveita agora e marca no sininho para você ser notificado. E já que você está ali, já deixa uma curtida porque isso vai ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Um exemplo simples do modelo de crença são as pessoas, por exemplo, que acreditam que passar debaixo de uma escada dá azar. A pessoa acidentalmente passa debaixo de uma escada e ela passa o dia inteiro prestando atenção achando que nesse momento ela está com azar. Qualquer coisa que aconteça com ela, do momento que ela passou debaixo da escada até o final do dia, ela vai falar Tá vendo? Isso tudo foi porque eu passei por debaixo da escada. E aí ela está caminhando pela rua e um carro passa por uma poça e acaba molhando essa pessoa. E ela fala, viu? Eu sabia que passar por debaixo daquela escada me traria azar. Será que de fato o passar por debaixo da escada influenciou de alguma forma aquele carro passar na rua exatamente no momento que ela está andando? Pois é, o modelo de crença dessa pessoa faz com que ela acredite que tudo que acontece com ela é culpa do destino e por conta dela ter passado por debaixo da escada, nesse momento em diante ela está com azar. Essa vibração e essa percepção das coisas ruins vai fazer com que essa pessoa fique cada vez mais triste, cada vez mais ansiosa e cada vez com capacidade de ter menos resultado. Agora, por um outro lado, você acredita que toda vez que a palma da tua mão está coçando, isso faz você ganhar mais dinheiro. Você coçou a palma da sua mão e desse momento em diante você começou a prestar atenção. Qual cliente está entrando na tua loja? Qual cliente te ligou? Quem visitou o teu LinkedIn? Quem te mandou mensagem? Quem está perto de fechar negócio? E aí você liga com mais vontade, com mais energia. Chega no final do dia, você fecha mais vendas do que normalmente você teria fechado num dia normal e você chega e fala, nossa, como foi bom coçar a palma da minha mão, porque a partir desse momento eu trouxe mais dinheiro para a minha vida. Em ambos os casos, a gente está falando de modelos de crença. Um fez com que a pessoa ficasse mais triste e, por consequência, tenha um dia mais difícil com menos resultado e o segundo modelo de crença fez com que a pessoa executasse mais, porque ela acreditava que naquele momento ela poderia ganhar mais dinheiro. As crenças são formadas a partir das nossas experiências de vida, incluindo nossas interações com outras pessoas, educação, cultura, religião e outras influências. Por exemplo, se uma criança cresce numa família que valoriza a honestidade, ela acredita que ser honesto é importante para o sucesso da vida dela. Por consequência, ela tem um comportamento muito mais honesto do que uma outra criança que cresceu numa família que esse valor não é tão percebido como importante. Vendo novela, você viu que toda pessoa que é rica normalmente é desonesta. Lendo a Bíblia, você aprendeu que é mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você viu os teus pais, enquanto você era criança, te contando que o dinheiro é sujo. Todas essas afirmações instalaram crenças na sua cabeça que fazem com que você acredite que ganhar dinheiro não é um bom negócio, que não é possível ganhar dinheiro de maneira honesta e que se você ganhar muito dinheiro, provavelmente você vai para o inferno. Essas crenças estão tão instaladas na nossa cabeça que muitas vezes a gente tem um comportamento que nem sabe de onde ele veio. Como por exemplo, você acredita que ganhar dinheiro é feio, por isso você não se esforça tanto. Talvez você também ache que fechar uma venda é ser desonesto, por isso você fica com medo de usar técnica de vendas com potencial cliente. Você acha que se você ganhar muito dinheiro e ficar rico, você vai ter uma vida pior, porque afinal os ricos nunca são felizes ou os ricos são desonestos. Cada uma dessas crenças estão instaladas na sua cabeça ditando o teu comportamento, fazendo com que você, por consequência, tenha menos resultado e nem saiba de onde veio essa crença. Olha, eu estou pensando seriamente em fazer uma masterclass mostrando como é que você combina exercício físico com execução de vendas mais alta. Inclusive, usando isso, eu saí do Thiago Gordinho para o Thiago que tem uma vida muito mais saudável, que está em forma, que está treinando todo dia, que está ganhando muito mais dinheiro. Se você quer que eu faça a masterclass, vamos botar um desafio aqui, sem comentários. Comenta aqui embaixo que você quer ter uma masterclass sobre como aumentar a execução e como aumentar resultado e como aumentar a tua qualidade de vida e a tua condição física. A grande verdade é que o seu cérebro, mesmo correspondendo a 2% da tua massa corporal, consome 20% da tua energia, mesmo enquanto você dorme. Como um mecanismo de evolução de sobrevivência, ele precisou criar formas de economizar energia. E a crença nada mais é do que uma forma de simplificar a decisão. O que ela faz? Ela faz com que, a partir da tua experiência passada, você tome uma decisão mais rápida e, por consequência, dite um comportamento. Eu vou te explicar mais para frente como é que você muda o teu modelo de crença, mas agora a gente tem que entender como funcionam as suas emoções. E muitas vezes, essas emoções são disparadas por crenças que estão instaladas. E as duas coisas juntas limitam a tua capacidade de ter resultado, principalmente quando apontada na direção errada. Agora, quando você olha para o teu lado emocional ou a maneira como você reage às situações do cotidiano, você acredita que hoje as suas emoções estão te ajudando ou estão te atrapalhando? Quantas vezes você ficou irritado e teve uma resposta que você não gostaria de ter? Quantas vezes você ficou triste por uma situação específica e, por consequência, executou com menos intensidade? Quantas vezes você ficou com medo de tentar um novo projeto, uma nova carreira, ou arriscar um pouco mais e, por consequência, ficou pausado? Quantas vezes você ficou realmente feliz e usou essa felicidade a favor dos teus resultados? Pois é, as suas emoções nascem num lugar do teu cérebro chamado sistema líbico, que é responsável por reproduzir as suas emoções. Lá no teu hipotálamo, hormônios são produzidos que fazem com que você reage de uma maneira distinta a cada um dos eventos dentro da sua vida. Assim como você pode ficar alegre, triste, empolgado, com medo ou apaixonado, você também pode ter reações que, de uma maneira ou de outra, vai te atrapalhar a perseguir o resultado que você está buscando. A real é que a gente passa muito tempo na escola e na faculdade treinando apenas o nosso neocórtex, treinando conhecimento e raciocínio lógico, mas poucas vezes nós temos tempo ou somos treinados para entender melhor o nosso comportamento emocional e usar ele a nosso favor. Você consegue modular qualquer emoção que você queira e aumentar o teu nível de controle para conseguir conduzir a tua ira na direção certa. Porque, por exemplo, quando a gente está nervoso, normalmente a gente desconta a nossa raiva em pessoas, no lugar de descontar a nossa raiva em ações que podem fazer com que a gente tenha mais resultado. Por exemplo, você olha para o teu funil de vendas e percebe que tem poucas oportunidades e que a chance de você chegar no faturamento que você gostaria está baixa. Você pode colocar a tua raiva no telefone e ligar com muito mais intensidade falando eu não aceito esse resultado ruim. Você pode receber um não de um cliente dizendo, olha, nesse momento eu não quero comprar. Você pode pegar essa emoção da tristeza de perder essa venda e colocar ela a teu favor indo para um outro nível de execução falando, se o cliente me disse não, eu vou atrás de mais 10 clientes porque é isso que eu preciso para poder fechar uma venda. Você pode ter um momento em que o cliente pediu desconto e no lugar de você começar a brigar com ele você praticar empatia e entender que na outra ponta tem alguém apenas tentando defender seus interesses. E quando você se esforça para controlar suas emoções e colocá-la na direção correta por consequência você vai conseguir ter mais resultado. Agora, para você definitivamente conseguir ter mais sucesso, você vai precisar entender como funciona o ciclo do sucesso em vendas. O ciclo do sucesso explica o processo contínuo para você aplicar e aumentar o teu nível de execução e por consequência o teu nível de sucesso. O ciclo do sucesso possui apenas 4 etapas. Potencial, ação, resultado e crença. Agora, imagina um ciclo. Todos nós temos um potencial ilimitado em nós. Esse potencial pode ser habilidade, conhecimento, talento, recurso que pode ser utilizado para alcançar os nossos objetivos. O primeiro passo para você aumentar o teu nível de execução e de fato conseguir ter mais venda, mais receita, mais lucro, mais qualidade de vida é acreditar no teu potencial. É entender que você pode ir muito mais longe e que a maior parte das vezes a gente está jogando como se a gente estivesse na primeira marcha. Então, entenda. Tem muito mais potencial do que você está usando nesse momento. Segundo, ação. Aristóteles falava que uma semente é uma árvore em potencial. Agora, não adianta você ter um potencial se você não executa. Execução tem a ver com quanto de esforço e empenho você coloca para executar uma determinada atividade. Quando você faz a ação de pegar o telefone e ligar para o potencial cliente, você está executando. E muitas vezes as pessoas executam uma ação inferior ao seu potencial. Quanto mais ação você executa, mais próximo do potencial e do sucesso você se encontra. Resultado. Toda a ação, ao final, gerará um resultado. Quando você faz uma ligação, você vai ter um resultado. Pode ser que você consiga agendar uma reunião, pode ser que a pessoa não te atenda. O resultado é o que realmente importa e o que te leva na direção do que você quer conquistar. Agora, o que acontece é o seguinte. Quando você entende o teu potencial, executa num nível mais alto, o resultado, por consequência, ele será maior. Os resultados que obtêm afetam nossas crenças e atitudes. Se obtivemos um resultado positivo, nossa confiança e crença em nosso potencial aumentará. Se obtivemos um resultado negativo, podemos duvidar da nossa habilidade e nos tornar desencorajados. A real é que o teu resultado define o teu modelo de crença. Quando você, por exemplo, acreditou que passar por debaixo de uma escada vai te trazer azar, você passa a prestar muito mais atenção nisso que tudo que acontece, você atribui ao azar. O teu modelo de crença está instalado. Agora, por outro lado, quando você acredita que você pode ir mais longe, que você pode vender mais, que você pode conquistar mais resultado, você aumenta o teu nível de execução. A tua ação é mais alta, que produz um resultado melhor, que, por consequência, instala um novo modelo de crença. Então, o que eu preciso fazer para poder mudar o meu resultado? Primeiro, mudar o teu potencial. Segundo, mudar a tua execução, que vai mudar o teu resultado e que vai gerar um novo modelo de crença. Toda vez que você executar nesse nível, a consequência é vender muito mais e ir muito mais longe. Agora, o que acontece? Quando você combina a tua crença com uma gestão emocional maior e usando o ciclo do sucesso em vendas a teu favor, o teu resultado é vender muito mais. Agora, não tem jeito. Vendas é um resultado. Como é que eu influencio melhor o resultado? Eu estudo mais, eu me desenvolvo mais e eu evoluo mais. E se você está buscando evoluir, se desenvolver mais, aqui tem um vídeo onde eu explico exatamente como é que você vende de forma consultiva. Estou te esperando lá agora.